Aleluia! Deus vivo! Preciosas são as horas de oração na Tua presença. Somos fortalecidos, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. Nossas raízes vão profundas, nutrindo-se desta graça bendita, que nos faz firmes e fortes na Tua presença. Somos restaurados, contemplamos e refletimos a Tua glória e o Teu nome é glorificado em toda a terra. Pois o que acontece em nós, reflete-se em todo este planeta. Assim como o Senhor disse para Abraão que ele seria abençoado, através dele seria abençoado todas as famílias da terra. O Senhor disse que nos daria a benção de Abraão, que é ser canal, rios fluindo do nosso ventre. O Espírito que tirou Jesus do túmulo é o mesmo Espírito que age, confirmando todas as nossas orações para a Tua glória. Debaixo deste sangue, perdoados, restaurados. Não são-me na força do Teu Espírito. Nós seguimos agora, diante de Ti, com esta fé viva. Aleluia! Sabemos, meu Deus, por revelação, que o mover do Teu Espírito Santo é capaz de frear toda a ação diabólica, da conta de quebrar todos os grilhões e atimanhas e ciladas do inimigo. Esta é a fé que o Senhor tem nos revelado e colocado em nosso coração, uma fé viva que nasce da nossa comunhão contigo e que cresce dia a dia. Essa certeza, essa revelação, de que o mover do Teu Espírito pode parar agora, quebrar agora, todas as sobras do Tiago. Uma a uma, aniquiladas, dizimadas, arrebentadas e destruídas, pois que o Senhor se move soberanamente. A Tua glória inunda a terra e aqueles que estão contigo usufruem, percebem, através dessa comunhão, como é grande a Tua glória e como é grande o brilho, o fulgor do Teu amor. Amor ardente e desejoso em salvar, curar, libertar, prosperar, pois que lá na cruz o Senhor Jesus Cristo mostrou que a Sua redenção é válida para aquele que crê e traz sobre nós os efeitos para que tudo aquilo que é do Senhor possa ser recebido e manifesto assim, através da Sua igreja. a Sua vontade é feita, o Teu nome engrandecido, os corações ficam impactados, maravilhados, impressionados, bom grande é o nosso Deus. Senhor, para isso estamos aqui, para brilhar a Tua luz. sabemos que essa atmosfera criada onde dois ou três se reúnem em Teu nome, indestrutível a atmosfera que se move de forma soberana, ninguém pode parar operando o Senhor que impedirá. Nos revestimos, Pai, dia a dia desta revelação que se torna um capacete da justiça, de que em Cristo somos perdoados, aceitos e agradados. Tomamos e nos revestimos do Senhor Jesus Cristo, como diz em Romanos 13, 14. Nos revestimos da couraça da justiça, sabendo que os nossos sentimentos são guardados e a Tua paz nos mantém. Aleluia! Temos o direito, isso nos é revelado em Cristo. A paz nos pertence. Respiramos essa atmosfera celestial e conseguimos trazer para esta terra de onde chegamos, porque somos embaixadores celestiais. Aonde nós chegamos, colocamos nossos pés. ali é território do Senhor, onde o Senhor será glorificado e cada dia mais fruto, pois a obra que o Senhor faz é perfeita, aleluia, em nós e através de nós. manifestando a Sua glória. Embaixadores celestiais revestidos da espada do Espírito, do escudo da fé, dos sapatos para pregação, o ânimo para evangelizar com o nosso testemunho. como é grande a Tua glória, Pai. Estamos percebendo e refletindo. O maior espetáculo da terra é o mover do Teu Espírito Santo no coração de um pecador se arrependendo, se convertendo, voltando-se ao Senhor de todo o coração, largando o mundanismo, a carnalidade, a vaidade, o pecado, se apegando no Senhor e perseverando pela graça até o fim, aprendendo, crescendo de glória em glória, de fé em fé. Pai, nos foi dado beber do mesmo Espírito, nos foi dado revestir-se da Sua força, da Tua sabedoria, da Tua fé, do Teu amor, da Tua alegria, andando na dimensão das Suas revelações, pois o Senhor diz que nos guiaria em triunfo sempre, que o Senhor nos guiaria em toda a verdade. Podemos contar com a Tua presença, com o Teu Espírito nos guiando, mostrando-nos a grandeza do Senhor e vitaminando a nossa fé, fazendo-a firme e forte. Ó Senhor, nos revestimos deste poder disponível, sem o qual o Teu Evangelho é apenas letra morta. Nos revestimos agora, voluntariamente, deste poder, pois o Senhor faz coisas grandes através de atos proféticos. Temos esse tesouro em vaso de barro para que a glória seja Sua, pois sem Ti nada somos, nada podemos fazer, mas tudo nós podemos sentir que nos fortalece. A Tua presença em nós fluindo cada vez mais. Ó Deus, temos o privilégio de ver que o Deus que abriu o mar vermelho mandou fogo quando Elias orou. Aleluia, o nosso Deus vivo, santo, Deus fiel, Deus digno de adoração, Deus que não desampara. Em Hebreus 6, 13 e 14, o Senhor diz, eu te juro, eu te prometo que nunca te deixarei, jamais te desampararei, como diz em Hebreus 13, 5. Pai, neste momento de fé, estamos orando e com a nossa oração está fluindo, Pai. A donção cada dia a mais. Nascemos para trazer glória ao Seu nome, é isso que vamos fazer. Há em nós uma eficácia, como diz 2 Coríntios 3, 5. Há em nós o Teu poder, a Tua presença. Nos revestimos voluntariamente dessa sabedoria. Aleluia, nos revestimos dessa graça, dessa unção e essa força do Senhor. Se manifestem nossas palavras, nossa imposição de mãos, aonde colocamos nossos pés, aonde entramos, meu Deus. A Tua glória inunda, pois para isso nós nascemos, somos embaixadores celestiais. O Teu nome vai ser glorificado hoje, Pai. Hoje as obras do diabo serão destruídas, aniquiladas, porque a Tua presença é maior do que tudo. A Tua presença veio para habitar em nós, para engrandecer o Seu nome, como diz em Atos 19, 11, que o Senhor, pela mão de Paulo, fazia sinais e prodígios maravilhosos. nos revestimos da Sua habilidade, nos revestimos, Pai, da alegria do Senhor que é a nossa força, nos revestimos do Seu amor, nos revestimos agora, Senhor, e liberamos com o fluir do Teu Espírito rios, fluir do nosso ventre, rios de graça, rios de glória. Contamos com a Tua sabedoria em todo o trajeto, nossa comunhão contigo em primeiro lugar, ó Pai. Toda a terra precisa saber quão grande é o nosso Deus, quão grande é a Tua glória e o Teu nome. O Teu nome é como um bálsamo, como um guento derramado. Sabemos, ó Deus, que enquanto estamos orando, o Senhor está enviando anjos, a atividade espiritual se movendo agora, onde dois concordarem o Senhor disse que haveria a manifestação do Senhor e agora, neste momento, Pai, nós estamos orando com fé. A fé que é dom de Deus, a fé que é boa porque tudo que o Senhor nos dá é muito bom e a todos que receberam o Senhor Jesus foi-nos dado uma medida da fé. Deus, com esta graça, podemos prevalecer. Por isso, oramos com fé, pois a fé agrada a Deus. Aqueles que andaram com o Senhor ousaram dizer que subestimavam os seus inimigos e as suas batalhas e desafios foram todos vencidos, pois a sua presença vem para decidir. A tua presença vem para sarar, para iluminar, para prosperar. Todo lugar colocar a planta dos nossos pés haverá sinais, prodígios, maravilhas e milagres, ó Pai. na tua presença, renovamos a nossa força como águia, subimos, aleluia, na força do Senhor. A nossa oração navega sobre esta terra, percorre todos os continentes e alcança vidas que estão sofrendo agora. Meu Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para, através das orações, levantar o caído, consolar o triste, o abatido, o aflito, necessitado, pois a oração é o canal a qual o Senhor se move poderosamente e soberanamente. Oramos porque cremos que, através da oração, há uma comunhão contigo. Nossa comunhão contigo como a comunhão de Daniel. Mais profunda ainda pois hoje o Senhor habita em nós. Nossa comunhão contigo como a comunhão de Jeremias e mais profunda ainda pois o Senhor habita em nós. a nossa comunhão contigo como a comunhão de José e mais profundo ainda pois o Senhor habita em nós. O Senhor que guiou Moisés durante aquele deserto, Pai, agora nos guia de dentro para fora e a sua presença é luz. A sua presença dissipa todas as trevas. Oh, como é preciosa a tua presença, a tua presença é adorada, a tua presença é bendita e exaltada e engrandecida. A tua presença, é meu Pai. Está em nossos corações e nossa voz e nossas orações e nosso impor de mãos bendito e santo é o nome do Senhor que não nos desampara e não nos abandona. Bendito e exaltado é o nome do Senhor que habita conosco para sempre, habita em nossos corações, veio para nos ajudar em nossas fraquezas, veio para nos fazer super vencedores, veio para nos encher com essa atmosfera celestial, como é bendita essa atmosfera celestial, como é soberano teu mover, oh Pai. Assim, estamos tranquilos pois sabemos que não estamos sozinhos, que há alguém que confirma as nossas orações, alguém que nos ajuda nesses momentos em que nós nos movemos pela fé, pois é o Senhor que coloca em nós o querer efetuar, é o Senhor que nos ensina como orar, pois não sabemos orar, mas o Espírito Santo nos dá sabedoria, nos guia e por isso temos essa ousadia. Aleluia! Nesses momentos, Pai, algo está acontecendo na vida daqueles que estão orando conosco. Neste momento, Senhor Deus, há uma força que vem para nos ajudar, a força da tua sabedoria, da tua graça, do teu amor. Pai querido, precioso, precioso é o Senhor em toda a terra, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém que possa se opor ao seu mover, oh Pai. Estamos nessa certeza, o Senhor nos dá essa segurança, essa convicção, o Senhor nos dá essa ousadia, o Senhor nos dá esta capacidade de orar como convém. Aleluia! É o Senhor que nos ajuda a orar, a oração que está no seu coração, que flui através dos nossos lábios, pois o Senhor disse naquela hora, não sereis vós, mas o próprio Espírito Santo que fala através de vós. ó Pai, assim como Ezequiel falou aos ossos secos e os ossos se juntaram e se formou um grande exército, através de nós exalta o teu nome, Pai, engrandece o teu nome, santifica o teu nome, glorifica o teu nome, magnifica o teu nome, Senhor, que o teu reino venha sobre essa terra, sobre aquele que está agora aflito, abatido e sem força para orar. Ó Deus, quantas vezes a lágrima é a única oração desta pessoa que não sabe, Senhor, o que dizer, está perplexo, está sem força, mas, Senhor, é assim que o Senhor faz, o Senhor fortalece o fraco através da oração da igreja. O Senhor é aquele que levanta o caído e o faz assentar num trono de glória com os príncipes dessa terra. É em ti, meu Pai, que está o manancial da força, meu Deus, cada minuto que estamos em oração, nós estamos nos fortalecendo, a nossa fé está se robustecendo, se esclarecendo, o Senhor é quem nos vivifica, o Senhor é quem nos ilumina, o Senhor é quem nos consola e nos dirige na tua presença. Abundância de paz, de alegria, de amor, ó glória a Deus, estamos do terceiro céu com o Senhor, o Pai. Estamos governando, pois o Senhor nos deu o governo. O Senhor disse que os céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. No Salmo 115, 16, e neste momento, Pai, nós estamos orando a oração do seu coração. Estamos recebendo, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, pois somos carentes, somos necessitados. A cada momento, precisamos mais de Ti do que o ar que nós respiramos. Estamos recebendo força. É o Senhor que soprou sobre os discípulos amedrontados, escondidos. Após sua ressurreição, eles estavam com as portas fechadas, mas o Senhor soprou sobre eles, Pai, e eles tiveram ânimo para orar 40 dias e 40 noites, 50 dias, 50 noites até que veio o Pentecostes e nós queremos ter este ânimo celestial, Pai, pois de Ti que vem o ânimo celestial para nós orarmos, oração em cima de oração. Orarmos, buscarmos a Sua face em adoração contínua, buscarmos a Tua face, pois que na Tua presença, Pai, delícias perpétuas, quanto mais nós Te buscamos, Pai, quanto mais nós Te percebemos, Pai, mais somos melhorados, transformados para ajudar pessoas. Nós vamos ao terceiro céu e quando nós voltamos, Pai, estamos diferentes, pois a Sua glória nos inunda, Pai. Na Sua presença, recebemos inspiração para orar a oração que está no Seu coração. ó Deus, entramos por esta porta e temos diante de Ti acesso garantido, recebemos a Tua presença e quando, Senhor, entramos na presença dos homens, levamos mais, muito mais, muito mais a Sua glória, inundamos essa terra com a Tua presença e com a Tua glória. Isto é capaz de curar qualquer doença, Pai. Este poder é capaz de prosperar o mais endividado dos homens, este poder é capaz de libertar o cativo dos vícios, da depressão, das doenças, das drogas. Esta é a unção capaz de despedaçar todo o juco, levantar o homem para uma vida nova, como uma nova perspectiva, abrir os olhos dos cegos, ouvidos do surdo, fazer o aleijado caminhar, fazer com que aquele que está em trevas, na ignorância, possa perceber a Tua presença, desejar a Sua presença, ir para a Sua presença. Sim, Pai, há um poder de atração, a Tua graça, o Teu charme, a Tua beleza, a Tua formosura, atrai a Ti, atrair, a Tua Palavra, dá ao homem ânimo sobrenatural, ânimo espiritual, ânimo celestial, para crer que o Senhor existe, é vivo, é santo, o Senhor é e sempre será o único Deus vivo, eterno, aquele que tem amor, porque enviou o Senhor Jesus naquela cruz em nosso lugar, mas o ressurgiu, o fez ressurreto, o ressuscitou o terceiro dia, e Ele está vivo, assentado à Tua direita, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja a glória, a honra, o louvor, o domínio, pelo século dos séculos, pois com o Teu sangue comprastes para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações, a Tua presença em nós, esperança da glória, Cristo em nós, esperança da glória, a Tua luz é que dissipa as trevas, a Tua presença é que nos faz animados, encorajados, destemidos, conseguimos crer que as Suas promessas são plena realidade, raios brilhantes saem das nossas mãos, ali está o esconderijo da Sua força, pois temos consagrado a Ti as nossas vidas, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo que pertencem totalmente, somos Teus, Pai, este é um grande privilégio poder ser canal da Tua graça e flui agora, Pai, o Teu poder de acordo com a necessidade dessa pessoa, para que ela se interesse pelo Senhor, para que ela se apegue no Senhor, para que ela tenha fome e sede da Tua presença, da Tua palavra em habitar no meio do Seu povo, ter humildade para permanecer nos atos do Senhor, plantados nos atos do Senhor, florescerão, frutificarão, pois essa atmosfera nutritiva, celestial, ela flui através daqueles que são espirituais, e essa atmosfera vivifica, santifica, muda a nossa maneira de pensar, sentir, agir, falar, se relacionar, tudo está sendo mudado, de glória em glória, de fé em fé, de força em força, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, coloca em nós o nojo pelo pecado, nos liberta, a Tua presença nos liberta, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, diz a Tua palavra, a Tua presença, nos faz escolher o excelente, a Tua presença, nos faz sábios, capazes de se comunicar com as pessoas de uma maneira humilde, mansa, pois que andando contigo ficamos parecidos com o Senhor, e a glória é toda Sua, Pai, pois tudo isto foi gerado no Calvário e derramado no Pentecostes, e hoje nos enchemos, nos revestimos deste Espírito de glória, para que a glória do Senhor seja somente do Senhor, pois que nós, em nós mesmos, nossa condição humana nada somos, nada podemos, nada queremos para nós mesmos, só queremos o que o Senhor quer, e recebemos tudo o que o Senhor derramou no Calvário, se nos nutrimos com os efeitos do Calvário, nos nutrimos, pois somente nutrindo-se com graça, podemos glorificar o Tua nome, nos nutrimos da Tua presença, da Tua sabedoria, da Tua força, a Tua palavra de se comer, da minha carne, beber do meu sangue, tereis vida em vós mesmos, nos alimentamos, Pai, da Tua presença, do Teu amor, cada vez mais, a nossa comunhão contigo, em primeiro lugar, Te conhecemos por andar contigo, um conhecimento relacional, andando contigo, Pai, a Tua glória nos inunda, nos conquista, nos atrai, nos transforma, e dessa mesma glória, o mundo será impactado, maravilhado, pois nós existimos para deixar este mundo impressionado com a formosura do Senhor, nós existimos como embaixadores celestiais, para manifestar essa atmosfera que revela que o Senhor, somente o Senhor, unicamente o Senhor é digno, aqueles que andam com o Senhor, trazem essa fragrância celestial, através das Suas orações, é liberado, muito mais do que palavras vazias, muito mais do que oração religiosa, é liberado através dessas orações, Pai, o fluir, a eficácia, o mover do Teu Espírito, por isso, não ficamos confundidos nem envergonhados, pois que o Senhor colocou em nós o querer santificar o Seu nome, o Senhor colocou em nós o querer exaltar o Senhor e fazê-lo conhecido, adorado, deixar esse mundo impactado com o Senhor, interessado no Senhor, e o Senhor colocou em nós esse querer e o efetuar também, somos capazes de santificar o Seu nome, somos capazes de trazer as pessoas ao Senhor, por esta unção, para que eles se interessem por Ti, se apeguem em Ti, valorizem o Senhor, a Sua presença, a Sua palavra, pois que somos Teus filhos. a atmosfera celestial neste mundo caído é percebida até por uma criança, a tua unção é verdadeira e no mente e nos guia em toda a verdade, nos ajuda a viver essa verdade, a praticar, a frutificar, somos uma árvore frutífera e tudo o que fazemos prosperará, os desafios não nos desanimam, o tempo de espera nos deixa mais fortes ainda, o tempo que já passou não nos fez desistir, somos daqueles que perseveram, não somos daqueles que desistem e desanimam, somos daqueles que são mantidos por esta graça e que vamos até o fim, e por onde quer que passamos o Senhor é conhecido como o Deus do amor, o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por onde quer que passamos há uma evidência, há sinais, confirmação de que somos o seu povo e de que a tua palavra é viva e de que o Senhor é um Deus vivo, único, verdadeiro, que o Senhor nos enviou, por isso confirma as nossas orações, e que foi o Senhor mesmo que nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos, irrepreensíveis e que sejamos frutíferos, foi o Senhor que nos ungiu e para isso fomos ungidos, há em nós uma eficácia de santificar o seu nome, de santificar o seu nome, nos revestimos dessa atmosfera celestial, do teu poder para a tua glória, muitos verão e juntamente conosco te exaltarão, te engrandecerão, muitos perceberão que Jesus ressuscitou, porque nós existe uma presença que confirma com sinais, Deus, neste momento, queremos te agradecer porque tem ouvido a nossa oração e respondido a nossa oração, não nos deixasse orar sozinhos e em vão, o teu nome não foi pronunciado em vão, oramos porque cremos, oramos porque sabemos que aquele que nos ungiu e nos enviou está conosco, isso nos anima a orar, porque sempre haverá frutos, o mundo precisa de ti, o mundo necessita ver a sua glória e nós somos os canais reveladores da sua glória, nós somos aqueles através dos quais o Senhor será exaltado nessa terra, aonde houver uma necessidade, uma aflição, uma cadeia, nesta hora, Pai, junto com a nossa oração, o Senhor está fluindo e o seu nome será engrandecido, o Senhor está desfazendo agora, enviando anjos, pois grande é o teu nome em toda a terra, eu quero te exaltar, pois a tua virtude agora está despedaçando todo o jugo, todas as cadeias e essa pessoa vai prosperar, vai sarar, vai se encher do Espírito, dos teus dons, da tua graça, da tua missão, essa pessoa ficará impactada com o poder da sua glória, em nome de Jesus, amém.